O amor eu fiz Perene Pra durar Chegou o céu E trouxe A paz Um horizonte Que seja claro, calmo Não seja breve Me leve Pra ver Que mais querer Que mais querer Que mais querer Que mais que amor Meu norte Eu fiz Meu lembrar Serena A esperança Me demorei Tranquilo Ai, ai Na busca De ficar De te ter Bem perto Que mais querer Que mais querer Que mais que amor Meu norte Meu norte Nenhum Mais Onde Agora Nenhum